Peraí, 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 vai começar agora o corte, mas não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like, jogue duro, aproveite o corte. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí indignado, falta palavra, não sei o que dizer o cara chama Banda Calypso o nome da banda já é Calypso, aí o cara fala Banda Calypso é banda de forró, não faz sentido, né? Aí, o Piseiro eu acho legal que você tenha essa turma jovem chegando, fazendo seja o Piseiro, seja o que for ponto, eu quero deixar isso bem claro, porque às vezes quando você fala não é forró, o cara está com inveja, não sei o que vai fazer música nova, a cultura não é estática não, ela vai mudando mesmo e talvez daqui a um tempo o Piseiro seja reconhecido como forró, se você for perguntar quem são os artistas do forró talvez o cara diga assim Wesley Safadão Aviões do Forró e Calcinha Preta, minhas três bandas de forró, nunca foram, mas talvez, e aí mas corre o risco mesmo, mas corre o risco e isso aí vai ficar vai ser a verdade, porque a cultura é isso, é o que as pessoas identificam e nós corremos esse risco, agora com todo respeito ao Piseiro, eu acho até que a batida tem umas coisinhas legais moderninhas, tem umas músicas bonitinhas, acho bacana, não é deixar claro que você não está aqui, só contra o ritmo não você não está falando mal de nenhum ritmo você só está lutando pelo que eu estou vendo aqui, por uma autenticidade exatamente, a festa é outra coisa, a festa tem uma cara o São João tem uma cara e ele precisa preservar isso quer botar o Piseiro? Aí beleza bota o Piseiro, não, não estou sou contra não, sou radical contra ninguém não bota o Piseiro, agora a desgrama está na dose porque se o cara pegar aqui uma xícara dessa de veneno e beber está lascado, ele vai morrer assim como se a gente, vamos fazer o outro se a gente pegar o Carnaval entupir de forrozeiro vamos fazer o circuito aqui Barondina, vamos aí vem vem Del Femis depois do Flávio José depois do Flávio José vem Santana aí os caras do José virou São João quer que vão dizer? claro que vão dizer isso e por que no São João pode? por que no São João pode? e olha que tem uma diferença muito grande eu não estou fazendo uma defesa não estou sendo injusto não mas o Carnaval é uma festa de pluralidade é festa da carne e festa da diversidade tanto que o pessoal traz pianista traz não sei o que traz DJ é tudo misturado o sertanejo está também o rock está também tudo está junto então é uma mistura onde se pode inserir também um forró ou outro ali mas se você botar só uma coisa vai descaracterizar que não fosse que não fosse por exemplo o axé daqui que eu acho que a festa daqui deveria focar no São João no estilo de música que foi vendido para o mundo inteiro